Olá, meu nome é Júlia Gabriela, eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, pessoal, eu vou trabalhar aqui com o copo de café, tá? Então, eu coloquei aqui terra queimada, o preto, o camurça, aí eu tenho o cinza chumbo, o cinza e o branco, tá? Eu vou começar pintando o café. Deixa eu pôr esse aqui para ficar mais fácil aqui. Então, eu vou começar aqui com terra queimada. Olha, eu vou começar aqui no cantinho. Eu vou cobrir toda essa área aqui, tá? É, aqui eu já venho com o preto, ó. Tô misturando direto no tecido. Fazer o seguinte, eu vou misturar um pouquinho aqui, fica mais fácil. Tchau. Tchau. Eu tô cobrindo bem essa área, gente, porque senão fica, é, o fundo ficar mostrando, fica aquelas pontinhas, ó, pontinha branca, é feita. Pra poder dar um bom acabamento aqui. Ó, eu cobrir com o preto e com terra queimada. Agora, eu vou pegar um pouquinho do camurça e vou passar aqui. Eu não lavei o pincel, tá? Aqui eu vou misturar um pouquinho. De camurça com terra queimada. E eu vou pegar bem nessa área aqui, ó. Só que eu não vou até aqui e nem até aqui, só vou aqui nessa parte do meio. Tá? E agora, eu venho com camurça puro. Eu vou mesclar bem aqui, tá? Aqui, gente, eu vou pôr camurça com o branco. E vou colocar em algumas áreas aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó. Aqui nessa área também. Aqui nessa área também. Bom, eu vou dar, deixa eu dar uma secadinha aqui e já vem. Bom, deu uma secadinha aqui. Agora, eu vou trabalhar a boca do copo, tá? O pincel tem que tá bem limpinho. E aí, eu vou vir aqui com um pouco de cinza. Esse cinza mais claro, tá? Bem aqui nessa risquinha. É como se eu fosse fazer um contorno. Aí, eu venho com cinza chumbo. Aqui, ó. Eu vou dar mais uma escurecidinha nele com preto. Sem alterar muita cor. Aí, vem com cinza mais claro também. Eu coloco a tinta bem na pontinha do pincel. Em algumas áreas aqui, ó, eu vou vir com um branco. Pra dar aquela iluminada na boca do copo. Aí, eu venho nessa outra área aqui de baixo. Ó, eu deixei marcado. E aqui, eu vou dar uma espalhadinha. Aí, eu vou vir com cinza mais claro de novo. Colocar bem na parte de cima. Aqui, eu venho com um branco. Eu tenho que fazer de um jeito que vocês possam ver o que eu tô fazendo aqui. Ó. Agora, aqui, eu venho com cinza mais claro. E eu vou descer até aqui embaixo, tá? Daí, aqui, eu vou espalhar bem lindo. Essa área aqui, ó, também vou deixar marcadinha aqui. Aqui, eu venho já com um pouquinho de preto. Pra dar uma profundidade aqui, ó. Agora, em algumas áreas, eu vou vir com um branco. Só que eu vou tirar o excesso do pincel, tá? E aí, eu vou trabalhar aqui, em cima do bule que tá na parte de trás. Ó. Sem muita tinta. Essa área aqui, eu tô iluminando ela. Aqui, eu vou pôr branco. Ó, só em algumas pontas. Em algumas partes aqui. Aqui, nessa parte de baixo, também venho com um pouquinho de branco. E vou marcando o copo aqui. Aqui, eu deixei alguns riscos marcados. E aí, a gente vai descer até embaixo, ó. Não pode ter muita tinta no pincel, tá? Essa outra área aqui, também, que eu deixei marcada. Só que aí, aqui, eu já venho só fazendo um pedaço. Essa parte aqui, onde tá o camurço, eu não vou pôr. Só aqui, ó. Vou vim com o mais branco aqui. Eu tirei o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer aqui. Aqui, eu vou colocar um pouquinho mais. Essa área aqui, eu também vou marcar aqui. Aqui, eu tô só com a cerda do pincel suja. Então, eu venho fazendo algumas áreas aqui. É como se eu estivesse fazendo luz seca aqui, tá? Aqui, eu vou reforçar um pouquinho mais. Aqui, ó, também. Por isso que é importante que essa área aqui esteja seca. Pra não misturar. Aqui, marcar mais. E aqui, gente, eu vou trabalhar essa área aqui com o cinza, contornando também. Eu uso esse pincel aqui, porque eu acho que fica mais fácil do que o filete pra trabalhar aqui. Então, eu gosto de trabalhar com esse pincel. Aqui, eu vou vim com o branco. Essa parte aqui que eu deixei sem pintar. Aqui, eu venho e marco um pouquinho aqui. Aqui, ó. A mesma coisa. Essa área aqui, eu vou pôr um pouquinho. De branco. Esse aqui é aquele copinho americano. Então, a gente tem que ver um pouco mais de brilho, tá? Nessa parte aqui, do meio aqui, também, ó. E agora, eu vou trabalhar essa área aqui de baixo. Tô trabalhando aqui com o cinza-chumbo. Tô trabalhando aqui com o cinza-chumbo. Tô mesclando aqui, tá? Aqui, eu vou, é como se eu fosse fazer um reflexo do café aqui, ó. Bem nessa parte aqui do meio. Vou pegar um pouquinho mais de cinza-chumbo. Nessa área de cima aqui. Deixa eu pôr um pouco mais de tinta aqui. Eu vou cobrir aqui. Eu vou pegar um pouquinho de preto. E vou passar nessa área aqui de baixo. E vou mesclar ele. Que pegou muito, eu vou dar uma... Trabalhada com cinza aqui. Eu vou vir com um pouquinho de preto aqui. No meio. E espalhar. Mas com muito cuidado pra não cobrir. Que eu tinha feito aqui, tá? Com terra de cenar. Com terra queimada. E agora, eu venho trabalhando com o branco. É só alguns pontinhos que eu vou trabalhar com o branco aqui. Tirar o excesso de tinta do pincel. E agora... Aqui eu vou fazer... Umas risquinhas aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo... Um... Subo. E desço aqui, ó. Aqui eu vou colocar... Uma pintinha bem... Pinininha aqui. E aqui eu dou mais uma... Iluminada. E aí... Aqui eu vou pegar a tinta branca, tirei o excesso de tinta do pincel, que já tá quase sequinho. Eu vou pegar aqui, ó, mesclar um pouco mais aqui, ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho de branco, pôr aqui. Ó, só deu uma encostadinha o pincel aqui. Aqui, ó, só pra gente ir fazendo algumas, marcando algumas áreas. Bom, gente, esse é o copinho de café, tá? Tirando aqui pra vocês verem. Mas é um trabalho bem simples, né? Tá? Bom, eu vou deixar secar esse aí e vou vir fazer esse coador aqui, tá? Depois a gente vem e faz o prato. O prato é quase a mesma coisa, bem simples também, tá? Bom, obrigado e até a próxima! E aí